O que é isso? Eu sou de fé, eu sou de fé. Eu sou de fé. Eu sou de fé. Meu Jesus Cristo, ascense. Ah, viu? Eu travo. Mas que eu morri. Eu travo nem passar a dança. O cara não morre não, viu? Meu Deus, não tem ninguém mais no costa. Cara, eu dei dois HS, cara. O cara não morre, velho. Costa, cara. Vamos marcar e quando eu cheguei o cara já tava cravado. A fumação foi fechada. A fumação foi fechada. Fim! 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 O caralho, o caralho, o esquizofrênico, mano. Fim! Não é não. Tá aqui mesmo. Gradião, 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 gradião Tá brincando? Tô dentro do AK, cara Ah, eu também Eu não digo a Pika já 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 Eu já moro O idiota não vai abrindo Ai, caralho Caralho, esse cara, mano Vai, teta Desceu Esse cara não morre Tomou dois aqui, esse jeito Look E aí 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 Só a base E aí E aí E aí E aí E aí Seu dú é tipo board não é tipo não filha Procurando zp mais barato que as de 8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacotes de zp com o melhor valor, lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom, acesse a descrição. Ai, caramba, nesse cara. Vai de white e fica também. Ai, cara. Cara, não dá, cara. 29 do Black. Ah, eu tava 10 e 0. Não! Já botou tudo do Mito já, pauzinho? Ai, cara, esse cara me solou de novo. Ai, cara, esse cara me solou de novo. Ai, pica, velho. Como é que eu resisti nas rodas culturais de batalha de rima? Pô, agora é de lixo da vergonha isso, velho. Agora é o giro de chevette. Caramba. E eu mandando print, velho, vendo o cara usando cavalo de pau de chevette. Caramba. Que isso? Meu Deus do céu. O cara tá água aí. A mula tá base, cara. 50. 50 dessa mula base. Agora você não vai ganhar, moleque. Sai da base, perde. É, ué. É, ué. É, ué. Então, eu tive que excluir o meu, excluir o meu, cara. Eu exclui o meu. Por causa disso aí, eu fiquei com medo. Ué, vários vagabundo perderam um canal no YouTube aí, eu vou ficar com essa porra aí. Amei. 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 Ai, ai, ô, titio. Amei. 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 Ola, que não morre nao primo. Ola, que não morre nao primo? Ola, que não morre nao primo? Ola, 99 dele. Negativo. Penelho. Fogo no buraco, ganado. E escreva-se, escreva-se. Porra dao. O jogo fecha sozinho, tem como resolver, abrir ele como administrador e instalar todos os visuals C++, net framework e OpenGL. Posso perturbar você um pouco? Só se for pelo Pix, exclamação Pix, mané. Manda um real pra nós aí, né? Tu é rico mesmo? Atenção. C++, net framework e OpenGL. O que eu mostro, a 71. Então, o que eu mostro, a 27. Atenção. Fogo no buraco! Segundo! Sem lembra que você tá postando. Atenção! Atenção. Vou entrar no teu meio aqui, hein. Atenção. Atenção. Não, vou entrar no teu meio. Atenção. 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 Minamiga é pouco razer, filho. Atenção. 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 Tchau.